Olá família, bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galerinha, iremos contar a história desse casal Bem diferente que acabou se apaixonando Isso mesmo, uma espinossaura e um indoraptor Eles se apaixonaram ainda quando eram crianças e cresceram E decidiram ficar junto, mas ele tem um grande medo Pois ninguém irá aceitar esse casal Mas espina, vamos ficar juntos? Vamos, nós nos amamos e não vamos importar para opiniões dos outros Vamos ficar juntos, por favor Não liga para o que os outros vão dizer Vamos ser felizes, vamos embora daqui Eu não sei, indoraptor Eu acho melhor Eu acho melhor não Ninguém vai aceitar nosso relacionamento Todos vão dizer que somos bem diferentes E não podemos ficar juntos Mas, e daí? Não liga para o que os outros vão dizer Vamos embora daqui, vamos para um lugar Onde ninguém vai ligar para quem somos Nem para o casal que a gente é Eu não sei, indoraptor Eu não acho uma boa ideia Eu acho melhor nós se afastarmos Eu acho que não vai dar certo nosso relacionamento Mas espina, por favor, eu gosto muito de você Na verdade, nós nos amamos Nós conhecemos desde que éramos criança Vamos ficar juntos, por favor, não me deixe aqui É verdade A gente se gosta desde quando éramos bem pequenininho A gente se encontrava escondido É, você tem razão Você tem razão Não vamos nos afastar por conta da opinião e dos outros Vamos ficar juntos E assim, os dois decidiram ficar juntos Para sempre E até terem filhotinhos Alguns anos mais tarde O casal de espinossauri e indoraptor Tem um filhotinho Na verdade, ela acaba de colocar um ovo E o papai fica muito ansioso para saber Que como essa criatura vai nascer Pois é o primeiro filho dele E dela também Nossa, querida Não vejo a hora do nosso filhotinho nascer Eu estou muito ansioso Tomara que ele nasça com saúde É sim, querido Se Deus quiser, ele vai nascer firme e forte Não sei que tamanho ele vai ficar Se vai puxar a minha genética ou a sua Mas eu creio que ele vai ser bem forte Muito, muito tempo depois O filhotinho já nasceu E está na sua fase A da adolescência Então o papai Decide levá-lo Para ensiná-lo a caçar Pois ele ainda não sabe nada Só comia O que sua mãe Ou seu papai dava Então O papai indoraptor decide levá-lo Vamos lá, filhote Eu vou lhe ensinar Tudo o que eu aprendi Vou passar para você Pois estou ficando velho E se eu morrer primeiro do que sua mãe Você terá que protegê-la No meu lugar Ok, papai Vamos sim Eu quero aprender a caçar E ficar bem forte como vocês Vamos lá, filhotinho Deixe sua mãe aí E eu preciso me ensinar a caçar logo Vamos Venha Vamos procurar uma criatura Que seja um pouco mais forte Do que um Parasaurolophus E esses herbívoros bistas Vamos lá Pois eu quero que você fique bem Olha Você já é bem rápido Isso eu gostei muito Vamos Parece que você está sendo até mais rápido Do que seu papai aqui Nossa mutação que você ficou Está espetacular Tem que ficar Ter cuidado Pois sua mãe está lá sozinha Não podemos correr o perigo De perdê-la Vamos Olha Tem alguns Saurópodes aqui Vamos caçá-lo Vamos Seu primeiro teste Vai ser com esses Saurópodes Ai Vamos, filhote Ataque Vamos Acabe com ele Vá, filhote Mostra o que você é capaz Isso Boa Um, você já conseguiu Tem mais dois São todos seus Isso Boa Você é muito forte, filhote Gostei de ver Vamos lá Já encheu a barriga Mas O treinamento Ainda não Acabou Tem mais ainda Para a gente conseguir matar Mas antes Vamos ver A sua mãe Como é que ele está Vamos Isso Vamos lá, filhote Não podemos ficar muito tempo Longe dela Ou do deserto Só Que chegando lá Aonde está sua parceira Eles têm uma grande surpresa A sua parceira Foi atacada E foi morta E foi morta Por alguma criatura Nós precisamos Achando que deve ter sido Alguma criatura Um pouco maior Vamos papai Ataque Isso Isso Vamos Vamos papai Isso Ataque ele Boa Isso Conseguimos Mas Isso Por favor Por favor Me diga Eu vou me vingar Mas filhote Você ainda não está Na fase adulta Seu pai sim Mas você não Mas mesmo assim Eu vou lhe dizer Eles foram na direção Daquele obelisco verde Atrás daquelas rochas Eu vi Porque eles foram Bem rápidos E correndo Então Quando chegar lá Tome muito cuidado Pois eles são Super fortes Eles mataram sua mãe E eu piscar de olhos Tudo bem Seu China Seratops Muito obrigado Eu te agradeço muito Eu vou atrás deles Pois Isso não vai ficar assim Eu vou vingar A morte Da minha Mamã Filho Temos que ter Muito cuidado Pois eu já vi Um imperio do crime Atacando outras criaturas E eles são muito agressivos E muito fortes Nós temos que Bolar um plano Nós temos que Se aliar A alguma outra criatura Mais forte ainda Para podermos Conseguir Destruir É verdade papai Nós poderíamos Roubar O ovo de alguma criatura Eu já sei uma criatura Bem forte Que pode nos ajudar Um bebê Dragão da rocha O que você acha? É Um bebê dragão da rocha Ele é bem forte E pode nos ajudar Muito Ele pode ficar invisível E o dragão da rocha Ele pode ficar invisível Por isso Vai facilitar O nosso ataque Vamos lá Eu acho que eu sei Onde que Tem um ninho de dragão da rocha Ok papai Vamos lá Nós vamos conseguir acabar Com aqueles Imperio do crime Espinossauro É Vocês tiveram uma boa ideia Só que tome muito cuidado Ok? Tchau Adeus Vamos filhote Nós vamos encontrar Aquele ninho De dragão da rocha Nós precisamos encontrar Urgente Vamos Vamos subir essas montanhas Aqui Para ver se conseguimos achar Em alguma dessas montanhas Com certeza tem Pois eles gostam de habitar Em lugares altos E roxuosos Vamos Nada vai nos impedir Vamos lá Olha ali filhote Tem Uma mamãe Roya Drake ali Uma dragão da rocha E pelo que eu estou vendo Tem um ovo Se nós pegarmos aquele ovo Estilcarmos Ele será de grande ajuda E vai conseguir E nós vamos conseguir Acabar Com o hiperedocrine Espinossauro Que matou a sua mãe Nós vamos conseguir Vamos lá Vamos só esperar Ele sair dali Para pegarmos o ovo E então O papai Indoraptor E o seu filho Espinoraptor Está de olho Na mamãe Dragão da rocha Para pegar o seu ovo Será que eles vão conseguir Pegá-lo? Será que a mamãe Não vai descobrir isso antes? Será que eles vão conseguir Se vingar Daqueles Hiperedocrines Espinossauros? Hum Se você acha que sim Que eles vão conseguir Já deixe seu like Inscreva-se no canal E deixe seu comentário Você acha que ele vai conseguir? Hashtag sim Ou hashtag não Ok? Então falou Até as próximas E fui